A gente precisa de um remédio chamado juros baixos. Os fundos de papéis hoje que estão remunerando a inflação mais 8, 8, 8,5, 9 em alguns casos, esse fechamento é que é o barato. Mas a Quineia também tem um fundo que carrega uma característica um pouco mais high yield, mas é um high yield padrão Quineia, ou seja, é um high yield super comportado e chama-se... Agora, professor, falando de fundo de papel, a gente está vendo um cenário onde a gente está tendo muitas expectativas diferentes para a taxa de juros. Com essa taxa que nós estamos, você ainda vê fundos de papel que estão, que são bons e estão baratos? Baratos, baratos é mais difícil encontrar, né? Porque já teve uma certa correção de valores patrimoniais, né? Então, acho que hoje dizer assim, ah, os fundos de papéis estão super baratos, eu acho que hoje não mais. E às vezes um fundo um pouco mais barato, ele está barato pela iliquidez dele, ou talvez porque tem algum problema específico de crédito, estruturalmente não estão baratos. Eu acho que o que o investidor vai ter que buscar hoje é que, ao comprar um fundo hoje, dentro desse contexto de taxa de juros, ele estará fazendo um bom negócio num horizonte de tempo um pouco maior. E aqui eu me explico. Hoje, você tem uma NTNB, não sei quanto fechou hoje, mas deve ser 6 e alguma coisa, né? Se você considerar que uma inflação mais 6 e alguma coisa não é o normal da média, e o normal da média é muito mais perto de 5, 4,80, 5, os fundos de papéis hoje que estão remunerando a inflação mais 8, 8, 8,5, 9 em alguns casos, esse fechamento é que é o barato, Carol. Então, ao mesmo passo que eu digo, eles não estão baratos do ponto de vista de PVP, mas estão baratos do ponto de vista estruturais, assim, pensando no horizonte mais longo, em que essas taxas de juros não deverão ficar no patamar que estão agora, o valor patrimonial desses fundos pode corrigir com o tempo, porque eles são marcados a mercado, e o inflação mais 8, 9, que você está travando agora com base nesses preços de hoje, ainda que o PVP não esteja tão descolado assim, vai ser um, tende a ser um bom negócio, se você considerar essa premissa da NTNB como fonte de comparação. E aqui eu vou me explicar até diferente. Lá atrás, a NTNB chegou a ser inflação mais 3, e muitos fundos de papéis negociavam com ágio, captavam dinheiro e alocavam a inflação mais 5,5, 6, e a gente batia palma. Infelizmente, a memória nossa é curta. Mas isso aconteceu. Hoje, esses fundos estão com uma taxa média ponderada na faixa de 7,5, 8, e pelo fato de estarem negociando com um pouquinho ali de desconto, isso vai mais para perto de 8,5, alguma coisa assim. Percebe a diferença? Sim. Quando a taxa selic cai para 7, 8, 8, vamos falar em 8 talvez? Vamos falar em 9, mais real. 9. 9. A gente hoje... E a NTNB tiver a inflação mais 5, 4,80? Exato. Poxa, a gente está com contratos aí de longo prazo, de crise a longo prazo, pagando muito bem. Isso. Na marcação a mercado, a gente tem muito a ganhar. Então, é ao mesmo tempo que é um desconto, mas não é. Porque seria muito fácil eu falar assim, não, olha aqui, tem fundo de papel aqui, tudo com desconto de 15%, 10%. Não é bem essa a realidade, entendeu? Mas por outro lado... Vai encontrar? Vai encontrar. Mas, de novo, às vezes é algum probleminha que tem, ou iliquidez. Então, são alguns fundos que às vezes eles estão assim, porque são mais ilíquidos mesmo. Agora, se você fosse falar assim, professor, 3 fundos de papel que você gosta, que vale a pena o pessoal estudar, quais fundos você gosta? De papel? Nossa, é até mais do que 3. Trouxe 3, professor, porque senão a gente vai ficar aqui. Não pode citar mais. A gente vai... O professor vai ficar aqui até. Vamos lá, eu vou fazer diferente. Eu vou trazer para você, por exemplo, uma opção de um fundo que é pouco falado. Muitas pessoas aqui no chat conhecem um fundo da Kinex chamado KNCR. Bem conhecido. Existe há 12 anos, mais ou menos, até mais. Então, um fundo bem conhecido. É um fundo que é indexado a CDI. Então, ele é CDI mais... Alguma coisa. Alguma coisa, né? É um fundo super high grade, um fundo que tem uma qualidade incrível, um histórico incrível, um fundo muito conhecido das pessoas, né? Mas a Kinex também tem um fundo que carrega uma característica um pouco mais high yield, mas é um high yield padrão Kinex. Ou seja, é um high yield super comportado que chama-se KNUC. Você conhecia? Não. Conhecia também. É, sabe? Por isso que eu falei. KN? KN o quê? O quê? Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Então, eu falei de propósito que eu sabia que poucos aqui vão conhecer. Então, ele é um fundo que carrega uma característica também mais, um pouco mais high yield, um pouquinho mais apimentado, mais padrão esquineia e que é CDI mais. Só que enquanto o KNCR, na média, é CDI mais 2, aí tem os custos do fundo, mas vamos falar assim, o canuque já é mais ali perto de CDI mais 4,5, 5. Sim, é. Entendeu? Então, é um pouco mais elevado, né? Outro fundo que, inclusive, terminou uma emissão recente, que é da Valora, é que a da Valora tem dois produtos, e eu gosto muito dos dois. Um produto é indexado à inflação, que é o VEGIP. Esse fundo, ele é majoritariamente IPCA. Ele tem uma coisinha ali fora, mas, assim, praticamente 100% IPCA. E hoje é um fundo que tem, na sua taxa média ponderada também, inflação mais 7, até mais um pouquinho. Mais perto de 8 já. Que é muito boa. Que é muito boa. Uma taxa muito boa. E é um fundo que tem um foco residencial, tem um foco também de shoppings. Então, tem uma carteira que estruturalmente é bem saudável e bem interessante. E a Valora tem o VEGIR, que terminou a emissão agora, que é a CDI mais também, que carrega mais essas características do... Talvez ele fique entre o KNCR e o Canuque. Então, eu trouxe desses dois players, que é o Kineia e a Valora, né? Que tem essas duas características. Um outro fundo também que a gente acha interessante de trazer aqui para vocês, se eu pensar aqui na Mauá, por exemplo. É uma gestora também muito boa, que também tem um produto um pouco mais comportado, que seria o MCCI, né? Que é um fundo mais comportado ali. Mais high grade, né? Mais high grade. Tem majoritariamente IPCA, mas também tem alguma coisa em CDI, aplica alguma outra coisa em fundo imobiliário também. Mas ele também tem um fundo um pouquinho mais, assim, apimentadinho um pouquinho que o MCHF, que também tem operações um pouquinho mais arriscadas ali dentro, etc e tal. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Em que quase todas as gestoras, em geral, eles têm tido um cardápio interessante. Então, eu falei aqui da Valora, falei da Kineia, falei da Mauá, né? Tem a Capitânia, né? Tem a Capitânia, né? Que tem o CPTS também, que é um fundo que o pessoal procura bastante. O Veritar é um fundo que passou por algumas modificações estruturais que eu particularmente gosto muito, embora sempre tem algumas alocações que as pessoas não gostam, né? Às vezes eles alocam em outros fundos imobiliários e as pessoas não gostam. Bom, enfim, tem muitas gestoras que fazem um bom trabalho. A REC faz um bom trabalho com o REC-R, tem as suas dificuldades lá com o de logística e o corporativo, mas tem também ali no portfólio de recebíveis um produto interessante, né? Ainda dentro do Kineia, tem um outro produto que é interessante falar isso, que poucas pessoas sabem, que inclusive o fundo está em oferta agora. É um fundo chamado KNSC. E aí, Carol, por que eu quis só falar para o pessoal observar que tem alguns fundos que ao invés deles se posicionarem em IPCA ou em CDI, eles fazem um portfólio híbrido. O KNSC é um fundo que busca essa hibridez de alocação. Então, ele tem um pouquinho de IPCA e um pouquinho de CDI, entendeu? É baita fundo também. E o RDM, hein, professor? Então, o RDM é um... Que é um dos maiores números de cotistas, né? Fundo de papel também. Tem bastante. Um dos maiores, né? Tem bastante, é. O IRDM, ele tem uma... Ele tem que ser dividido na história em dois momentos. E o terceiro momento dele talvez demore um pouco. Então, o primeiro momento dele foi um momento de super euforia. Era um fundo que negociava com um ágio de 30%, 40%. Ele fazia emissões vultosas, né? E gerava, assim, muito alfa para os investidores com relação a arbitragens, etc. Então, ele pagou elevadíssimos rendimentos mensais, justamente porque ele conseguia, dentro do portfólio dele, fazer giros ali de arbitragens e remunerar o cotista com rendimentos elevadíssimos. Ele sempre procurou ter um portfólio também híbrido entre IPCA e CDI. Então, ele surfou muito bem os dois momentos. Então, foi um momento de muita eloquência. Salvo engano, o Fundo Vem Mercado em 2018, se eu não estiver enganado. Então, eu diria que até ali, mais ou menos, 2022, final de 2021, início de 2022, alguma coisa assim, ele foi um fundo muito demandado pelos investidores. Muito conhecido, muito atrativo. Liquidez absurda. Com liquidez, né? Num dado momento, em função de algumas posições que ele tinha, ele passou a ter um pouco mais de dificuldade de fazer esses giros. Então, ele passou a ter dois problemas. Ao passo que ele passou a não conseguir fazer mais tanto ganho de capital, o mercado começou a colocar um prêmio de risco maior nele e, consequentemente, ele ficou abaixo de patrimonial e o gestor não consegue fazer emissão. Então, ele não conseguiu fazer emissão porque, assim, quando você tem um problema num fundo, o Carol, é muito importante as pessoas que nos acompanham aqui entender isso. Ter problemas em fundos imobiliários é normal. Só que quando você tem um problema em algum fundo imobiliário e o gestor consegue fazer emissões, ainda assim, a janela está aberta para emissões e ele cresce, esses problemas se tornam pouco relevantes. Eu falei para você agora há pouco e vamos recapitular. O MXRF é um fundo que tem alguns probleminhas lá dentro, mas é tão irrisório que as pessoas nem falam mais. Muito possivelmente dos um milhão de investidores, a grande maioria sequer sabem desses problemas, que está lá há 10 anos. Sim. Mas ficou tão irrisório que ninguém fala mais. É tudo que ele tem de bom, né? O fundo vem fazendo ofertas milionárias, bilionárias agora, né? E ninguém fala mais nada, né? HGLG tem ativos desafiadores lá dentro. Cresceu o fundo, ninguém fala nada. Normal. HGRE vem crescendo, tem os seus desafios. Então, assim, só para você ver que isso é normal. Ter problemas é normal. Só que quando você tem os problemas e o fundo não consegue crescer, esses problemas, enquanto maiores, ganham mais evidência. Sim. E a gestão do IRDM vinha diminuindo participações em algumas dessas posições mais arriscadas. Só que num dado momento, ele se viu numa situação em que ele não poderia continuar reduzindo essas posições. Por quê? Porque fundo imobiliário é um produto fechado. Então, quando você vende alguma participação com prejuízo, contabilmente isso impacta o seu resultado. Então, se você tem, por exemplo, um real de prejuízo contábil e a sua renda seria um real, você, na verdade, não pode distribuir nada. O administrador não deixa você distribuir. Você está com zero. E como o fundo imobiliário é feito por investidores, pessoas físicas, rentistas, você distribui zero. É um caos. Então, é um horror. Ninguém recebe nada. Exatamente. Então, o que acontece? O gestor vinha diminuindo posições, só que num dado momento ele não conseguiu dar sequência nessa redução de posições. Então, o processo de reciclagem que vinha numa velocidade acelerada, ela agora está muito lenta, mas ela está acontecendo. Tanto que ele já chegou a ter quase 26, 25, 26% em cotas de outros fundos imobiliários. Hoje deve estar uns 17. Me perdoem se eu estiver errado. Eu estou meio que de cabeça aqui, tá? Talvez vai chegar em 10 e aí os problemas vão ser muito menores. Só que isso vai demorar algum tempo. Então, o primeiro ato foi de extrema eficácia. Gestor super reconhecido, né? Todo mundo realmente batia palma. O segundo ato, o segundo momento do fundo, que talvez já esteja durando uns dois anos, é dessa reciclagem gradual. E aí o mercado questionando a capacidade da gestão o tempo todo, questionando as decisões de investimentos do gestor. E a gente entende, mas decisões são decisões, né? Aí volto na diversificação. Se você tinha 5% da sua carteira nesse fundo e 10, 15%, a gente, na nossa conta lá, cerca de 10% é um desafio, quanto que é 10% de 5%? Se eu não errei, a conta é meio. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, quem tem uma carteira bem diversificada, está sofrendo com 0,5% do patrimônio. Não estou relativizando os erros. Eu estou só ponderando aquilo que as pessoas deveriam entender, né? Afinal de contas, é... E é uma coisa, um, dois, três, né? É diferente, né? Mas assim, é só para dizer que ainda que seja um, mas é dentro de uma diversificação e dentro de uma... O patrimônio sofre pouco. Isso, mas e a gestão vinha fazendo essa redução, né? E aí, agora, esse segundo momento é essa reciclagem e eu tenho, assim, plena convicção de que, em algum momento, isso vai ficar na história. A gente precisa de um remédio chamado juros baixos. As pessoas que investem hoje desses 2 milhões e 800 mil investidores, eu sou capaz de apostar que 2 milhões e meio talvez nunca tenham experimentado um ciclo de juros baixos por dois anos, como a gente já experimentou no passado. É mágico, cura muita doença. Então, um fundo desse, que hoje está negociando... Desculpa, também não sei o número de hoje, mas vai. 15% de desconto patrimonial está precificando que uns 10% de dificuldades que tem lá dentro vale zero, que na minha opinião não vale. Se você tem 10% de desafio, mas não vale zero. Então, o mercado está com um desconto, na minha opinião, exagerado. De novo, entendo, por questão de confiança, por questão de frustrações, voltamos na psicologia do investidor. Muitas das vezes, a frustração, a desconfiança, o desconforto faz com que a precificação talvez seja exageradamente. Da mesma forma que, quando você enxerga muito valor, você começa, talvez, a colocar um ágio excessivo em também coisas que não necessariamente valham, né? Então, felizmente, assim é o mercado e a gente tem que saber conviver com isso. Tem potencial, mas tem que arrumar a casa, né, professor? E arrumar a casa. Se fosse um fundo aberto, era fácil arrumar a casa, né? Você vende tudo e a vida segue. Exato. Mas como é um fundo fechado, imagina virar para você, que é cotista do fundo, para você, que é cotista do fundo, e falar assim, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou resolver o problema, só que a gente vai ficar um ano e meio, um ano sem renda. Nossa, o cara entra em desespero. O cara entra em desespero. O cara vende. Mas no fundo, no fundo, resolveria. Sim. No final das contas, resolveria, mas... Como falar isso para 400 mil pessoas que investem no fundo? Eu acho que é isso, mais ou menos. Eu acho que é isso. 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 Obrigado.